Morrer Mano, S2 Demacia Ué viado, ih caralho, apareci pros caras lá Se eles deram a cara, vocês estão Caralho, achei que ele tava puxando, viado E aí? Ó, destunei Que isso? Que isso, brabo mesmo Brabuleta Boa, 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 boa Brabuleta Recua que eu vou pegar mano Tô falando ralho Paralho João Opa fião Opa fião Tem alguém aqui Olê Vai vai, vai vai, foge Foge, foge Só foge Só foge, só foge Filha da f*** Ah ela, eu tinha flash Só foge, vai, foge Filha da f*** Matei ela Matei nem quando eu fui renda Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Aham Opa Opa fião Morreu Morreu Opa 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 Entra no portal Não deu mano Procê Ai meu Deus do céu Vocês vão aonde filhão Caralho tô brincando que acho que o nome dos caras aqui O BRC tá dando muito dano Hum Se tu pegar esse Já é Ah né Que difícil Difícil Fez a merda Dá não, dá não, dá não Dá não Ah vai se f*** Fez a merda Agora a gola até o final Vai se f*** Eu não posso ver Amor, é difícil encontrar gente boa pra jogar agora hein Tchau